Olá Marisa. Os trabalhadores de plataformas são muitas vezes representados como empreendedores, como empresários. Corresponde isso à natureza da relação que existe entre essas pessoas e as suas plataformas ou a coisa é diferente? A situação de facto do ponto de vista substantivo corresponde a uma relação laboral, mas do ponto de vista formal e da regulação não é tratada como tal. E toda a perversidade do problema anda aqui. Do ponto de vista dos trabalhadores das plataformas, como é que eles olham para as plataformas? No trabalho que nós fizemos, estudámos várias plataformas de vários tipos e o que também conseguimos perceber é que há uma panóplia de auto-perceção em relação ao trabalho. Há aqui um vínculo difícil de estabelecer, ou pelo menos de definir, entre as plataformas dos trabalhadores. É uma questão que serve sobretudo para fugir às responsabilidades decorrentes, de se assumir como entidade patronal. Percebe-se que, digamos, do ponto de vista destas plataformas, não tendo quaisquer encargos com os trabalhadores, digamos, isto permite, digamos, esta acumulação à custa de uma situação de precarização e de precarizar até setores que poderiam estar estruturados de uma forma completamente diferente. Portanto, não é a tecnologia que é responsável por isto, a tecnologia pode ter facilitado, mas com a mesma tecnologia podiam haver outras formas organizativas, já incluindo movimentos cooperativos de plataformas que estão a funcionar num outro registro. Portanto, de facto, isto aparece, de alguma forma, como, digamos, um ideal de resolver alguns problemas, contornar direitos laborais e sociais e os custos do trabalho. Até que ponto é que as plataformas transferem o risco da atividade para esses trabalhadores? Um dos fatores que nós estudámos com algum interesse tinha a ver com as qualificações dos trabalhadores e, de uma forma interessante, encontramos casos diferenciados, onde, por exemplo, trabalhadores altamente diferenciados, portanto, altamente qualificados, procuram e individualizam-se usando de uma forma atomizada o seu nicho de mercado, como é no caso da plataforma Upwork, freelancers, essencialmente, e de trabalhadores independentes, e outros casos onde, apesar de serem extremamente qualificados, não estão a ser subutilizados, como é o caso da Airbnb. Nós temos uma relação entre pessoas e plataformas digitais, que tem atualmente um enquadramento legal que não corresponde à realidade substantiva subjacente a essa relação. Como é que isto pode ser resolvido do ponto de vista legal? O que me parece é que é muito importante haver, digamos, na Europa uma norma europeia que possa ser melhorada em cada país, tendo em conta as realidades nacionais e os sistemas de relações laborais em cada país, não é, e a própria configuração destas atividades, mas que assuma, digamos que, à partida, é uma relação laboral e, à partida, a plataforma tem que se assumir como entidade patronal. E é esta questão que não está clara. Penso que se está a fazer muito caminho do ponto de vista das propostas que vão surgindo, da consciência que, mas ainda há muito caminho para andar. Muita da regulação, ou da pouca regulação que existe, para ser mais concreta, resulta mais até da iniciativa individual do que propriamente da regulação que necessitamos e que era preciso incluir. Há essa percepção por parte dos trabalhadores? No trabalho de campo que fizemos, o que nós descobrimos é que também há diferenças. Em algumas plataformas há organização sindical a penetrar, a organizar, a consciencializar, a tomar posições de força e a serem reconhecidos pelas instituições. E, no outro extremo, não há absolutamente nada. Nem querem saber. Nós usamos aqui a palavra plataforma digital para designar empresas e empresas que estão por trás dessa plataforma digital. Nós estamos a pôr à frente uma capa tecnológica, dizer que isto está aqui uma tecnologia, que é capaz de gerir estas pessoas de uma determinada maneira, com determinados algoritmos, que são mais ou menos discretos. Não é mais do que tentar ofuscar uma empresa normal que está por trás e que tem que se comportar, como todas as outras empresas, tem que se comportar em Portugal, quer elas sejam internacionais ou nacionais. Estes modelos de negócio não podem estar tapados por tecnologia. Temos que olhar para eles como empresas, com atividades comerciais e económicas e assim devem ser avaliadas e têm que cumprir as regras do país onde estão a desenvolver essas atividades. Mas isto é só a ponta do iceberg.